Confira as principais ações do cenário da FamaSul na representatividade dos produtores rurais. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Miranda apresentou um instrumento de cobrança do uso da água. Reunião do Conselho Estadual de Saúde Animal realiza julgamento de processos. Panorama dos incêndios florestais no Brasil foi tema na Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA. Entidades do IPA debateram ações estratégicas no Congresso. Dados epidemiológicos do Estado e ações foram temas no Comitê Estadual de Combate às Arboviroses. Câmara Temática de Modernização do Crédito apresentou o programa Resolve Agro, Cobertura de Solo e Agro Brasil Mais Sustentável. Comissão de Alimentação e Saúde do IPA tratou de reforma tributária, projetos de lei e outros assuntos. Essas foram as agendas da semana. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até a próxima!